É, faz muito tempo que eu não entro nessa conta, essa mesmo que você está vendo, João Deluff, o brabo, o brabíssimo, o brabeiro, o mais maravilhoso de todos, esse, o primordial, na verdade não foi primordial né, mas foi uma das minhas contas mais importantes aqui no Blocks Cruz, caso você não esteja entendendo o que eu estou falando, chegou o momento da gente fazer toda essa explicação pra vocês. E bom mano, é o seguinte, essa conta, pra quem não sabe, é minha conta secundária, conta João Deluff, eu criei essa conta com o intuito de fazer uma série com o meu amigo Nicolas, inclusive o canal dele está aí na descrição, se inscrevam lá, e eu fiz uma competição com o meu amigo Nicolas pra ver quem seria o rei dos piratas né, e acabou que teve todas essas coisas que aconteceram, agora voltamos com o canal e tal e etc. E a nossa batalha, nosso embate ficou pra depois, e eu quero saber né, senhor Nicolas? Hummm, é, eu tô bem, tô bem. Não, essa não é a minha pergunta, desculpe-me. É, você quer saber quando é que vai acontecer? Exatamente, na verdade, eu tô aqui pra poder te fazer uma proposta. Hum, faça 30, eu tô generoso. Nossa, mas 30, não tem proposta pra isso tudo, eu tenho uma fruta pra te dar, você quer uma fruta? Eu quero, calma aí, eu tô no castelo agora, vou pegar teletransporte. Ué, de quem é esse barquinho aqui? É o seu, tem um treinó aqui. É, é meu. Ela nem avisa, tá vendo? Ué, eu tenho que avisar tudo agora. Ué, pra ser generoso, a gente ainda não tá brigando, então a gente tem que entender, amigo, eu acho né? Ui, ui, opa, tá abrindo até coisa aqui que eu não sei, ó. Cheguei, cadê minha fruta, Joãozinho? Ahn... Tô no café? Eu tô aqui, tô no... Não, tô na mansão, né? É, na mansão, peço desculpa. Nossa, como sua fruta é forte, João. Eu acho que eu não tenho não, eu aceito, eu aceito. Não, é presente, presente é presente. Mas ainda é... Ela não chega aos pés da fruta que você tá. Nossa, ô Nicola, você sabia que existe uma conquista pra... Pra ganhar no xadrez, vem cá. Ué, eu quero ganhar, então. Eu não sei nem como é que eu ia jogar isso até hoje. Não, você não... Não, quem vai, quem vai, você vai deixar eu ganhar. Não sei como é que ganha, e como me perde. Cadê os teus bonequinhos? Ué, tá aí, você tem que jogar as peças brancas. Não, tem que jogar as pretas, não? Ó, quer ver, ó. Tá vendo aquela peça maior ali? Tô. Você tem que... O rei ou a rainha? O rei. Você tem que deixar eu... Certo. Tem que deixar ele lá na frente. Tá que ele tá lá na frente, calma aí, relaxa. Tá tudo sob controle. Tô esperando. Ué, eu não tô podendo jogar? Eu pego e arrasto, eu nunca arrumei. Não, eu também tava fazendo assim, mas não tava indo. Ele só vai de um em um, que tristeza. Cadê, cadê? Vou matar, hein? Deixa aí, deixa aí, joga só um peãozinho. Pronto. Ganhou, ganhou. Não, tem que ir pra cá. Deixa eu usar outro, pronto. Agora eu ganhei, ó. Ganhei. O melhor de todos, só porque eu deixei. The Master Mindy, caramba, realmente funciona. Bom, mas é o seguinte, Nykolas. Ótimo. A proposta que eu tenho pra te fazer é o seguinte. Oh, Slavin, manda. Uma semana. Uma semana? Uma semana. Ah, já sei uma semana pra eu masterizar minha Dragon. Beleza, beleza. Uma semana pra você fazer o que você quiser. Se você quiser terminar de upar, se você quiser fazer qualquer outra coisa. Uma semana e a gente vai fazer a nossa batalha. Se você não tiver upado, aí eu vou considerar que você tá me menosprezando. E falando assim, ah, eu derroto o João sem precisar upar, entendeu? Eu vou ser mais generoso. Pode ser agora, hoje, nesse exato momento, com a fruta que você tá e com o level que você tá. Tá vendo que eu sou generoso. Nossa, o cara nem tem o haki da observação, não? E nem tá vendo que eu tô de bombe? Não, é porque eu sou generoso, João. Tá, não. Cara, praticamente não dá dano. Cara, eu acho que... Nossa. E, velho, pior que eu tô de fruta, viu? Deixa eu te dar um ataque de novo. É, essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Olha lá, Nicolas. Usar ela, João. O único jeito que eu posso ganhar você... Nossa. Tipo, pior que nem estilo de luta eu tenho, tá? Meu Dragon Talon só tem mais uma habilidade. Eu tenho que ver até como eu consigo pegar o Dragon Talon V2. Dragon Talon... Esse daqui já não é o V2, não? Não. Obrigado, João. Obrigado. Por isso que eu tava achando esquisito, diferenciado. Ué, mas tu não pegou o Dragon Talon até hoje? V2? Eu tô com o Dragon Talon. Só que eu não sabia que tem o V2. Mas é esse daqui, ó. Padrão. Esse daí é o primeiro. Então, mas eu não sabia não que tem esse V2, não? Obrigado. Eu aceito. Eu aceito sua proposta, Joãozinho. Não, acho que eu peguei. Esse aqui é o V2. Eu que não peguei, ó. Esse aqui é o V2, tá vendo? Não, ué. Mas essa habilidade eu também tenho a primeira. Cadê? Então dá aí. Aí. Ah, então tá certo. É V2 já? É V2. Ah, você tá falando do Dragon Clown? É alguma coisa assim que você tava falando? Ah, não. É que tem o Dragon Clown e depois tem o Dragon Talon. Mas, tipo assim, basicamente a gente pode falar que é as 2 e uma é a V1 e outra é a V2. Enfim, Nicolas. Uma semaninha. Ok. Missão cumprida. A gente tem um acordo? Um belo acordo. Ó, e daí a gente vai decretar final, rei dos piratas, e aí vai ter um vencedor, né? A gente só vai fazer por fazer, né? Porque a gente já sabe que vai ser campeão. Olha, tipo assim, na atual situação... Pera aí, deixa eu ver. Será que tem alguma fruta aqui? Ó, eu vou comer essa Diamond. Certo. E vamos tirar um PvP caso, tipo assim, só um. Caso fosse hoje. Ver o que que aconteceria. Ok, ok. Só vou salvar esse PowerPoint aqui pra não faltar tudo. Não, o pior é que não existe. Não tem como eu ganhar de você. Tem sim, João. Tá fácil pra você. Eu só tenho uma habilidade. É... Eu só vou usar Dragon Talon. Vai, então. 3, 2, 1, e... Valendo. Já começamos como? Daquele jeito. Tome. Acertei? Acho que acertei. Errei. Sou muito ruim. A primeira habilidade eu acho que é mais complicada pra se acertar. É a única que eu tenho. Tome, acertei. Vem, vem. Feita nóis. Tome, acertei. Acertei o outro. Não deixo nem respirar, Joãozinho. O A tá aqui. Toma. Ó, ó. Tome. Ih, errei de novo. Ai, ai. Acertei. Vai, tirando onda, vai. Nicholas, eu só tenho duas habilidades. Eu só tô usando a Dragon Talon. Tô sendo generoso. Ah, mas... Nossa, super generoso. Eu tenho a Dragon Talon com uma única habilidade e eu tô usando a Diamond, que tá com um de maestria. Tá bom. É mais do que isso. Aí, você tá usando a Dragon Talon inteira? Ah, mas aí é o que o mundo proporcionou pra mim, João. Agradeço porque você não tá level 1. Tá vendo? Tem um lado bom. Ah, eu vou ficar correndo então. Você não vai acertar nada. Olha que eu acerto. Calma aí. Bota aqui. Ih, como é que não pegou isso? É, é muito complicado acertar esse negócio aqui. Ai, se não... Mano, se não tiver mais habilidade, não tem como. Você recupera a vida, porque eu tenho que acertar todas. Olha lá. Ó, ó, ó. Não pegou. Agora pega, agora pega. Confia. Toma. Ah, foi quase, hein. Foi quase, hein. Eu senti o seu medo. É, super medo. Ó, vem, 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 vem. Essa daqui eu vou acertar, ó. Acertei. Ah, esperei até o último segundo. Toma. Sai, ô filho de rato. Vou acertar. Volta aqui. Mano, essa daqui não pega. Toma. Se eu tivesse, pelo menos, as habilidades da Dragon Talon, tava bom. Olha aí. Toma. Nossa, eu tomei dano mesmo longe. Eu sou o melhor de todos. Nicolas. Você... Deixa eu me engloriar. Não. Eu vou perder depois mesmo. Tem que aproveitar enquanto dá. Cara, eu não consigo te acertar um ataque. Toma. Receba. Ó, fez. Não. Ó. Volta, volta, volta. Já virou profissional, tá vendo? Dá pra você usar. É só desculpa que você tá dando. Dá pra usar, mas que é difícil de acertar, é. Ah, supera suas dificuldades. Bota aqui, João. Mano, isso aqui tá mais feio. Tá demorando a eternidade. Não, é porque não tem como. Precisa das duas. Peguei. Pra poder... Ó, foi outro ataque, foi outro ataque. Só mais dois, só mais dois. Confia. Ai, não. Pegou. Pegou. Ai, ai, mano. Não dava, não dava. Era melhor acabar logo com essa luta, senão a gente ia ficar até amanhã. Bom, mas pelo menos assim, Nicolas, tá marcado. A gente finalmente, vamos dizer assim, vai efetivar e vai fazer acontecer. Então, tipo assim, a gente vai marcar certinho, fazer tudo certinho. E eu espero você daqui uma semana pra ver quem de fato vai ser o Rei Pirata.